Então 78, 80, muito alto, tampinha de whisky né, de bebida em garrafa, mais um dia de caça tesouro pessoal, o país já tá ali na frente caçando, será que saiu alguma coisa hoje? Dia de maré baixa, vamos aproveitar né? Aqui dentro pode ser uma correntinha galera, se não é outra Olha só, olha só pessoal, é uma corrente pessoal, vou começar com cara de bijuta, hoje eu dou uma olhada melhor, começar com cara de bijuteria galera, só pulseirinha de biju, show de bola hein pessoal, começamos bem a caçada, hoje eu dou uma analisada, mas assim olhando já dá pra ver que é uma bijuzinha tá? Até agora hein pessoal, só 46 cravado aqui, vamos ver, vamos ver, saiu, saiu, será que é uma pratinha galera? Ah não é, que susto cara, deu só uma biju pessoal, pela cor de cobre dele, é só uma bijuzinha tá? Mas tá bom né, mais um achadinho aí ó, mais um anelzinho pra nossa coleção galera Olha, eu acho que funcionou bom, 16 e 17? Opa, o que é isso? Ah é um óculos galera, uma parte de um óculos né? Era um gran finale, será que tem mais alguma parte? Agora é só isso? Não, é só isso né? Só oito? Nove, ó galera saiu, de primeira, tá pesadinho hein? Mas tá com cara de inox, mas é um pingente aqui, bem lindo, de Cristo Caramba, muito top galera, caramba, muito top hein pessoal Uh, aí sim, ele é pesadinho, mas eu acho que é só um aço inox, beleza? Mas um achadinho aí muito, muito top hein Uh, começou a bater onda, será bom aqui hein pessoal 13, 11, 12, vamos ver se a gente tira aqui de primeira Opa, saiu Ah galera, uma correntinha, olha aqui ó Ah, caraca, olha só saindo pela Santos Cup galera Uhul Pessoal é uma prata, tem marcação e tudo aqui, 925 a corrente Uhul Caraca, uma corrente linda pessoal, de prata Aí sim né, sorte demais, ainda tem marcaçãozinha aqui ó Tem um negocinho aqui que prende né, ó Daí arrebentou, ela tá arrebentada Mas é uma pratinha pessoal Uma pratinha muito linda pessoal, novinha tá Pena que tá arrebentada né Tô indo bem pessoal, vamos achar mais coisa aí né Já que sai? Bora Opa, saiu o sinal bom aqui em cima hein Maré baixou bastante, já nem tem água mais aqui ó Tá por aqui Uhul, olha aqui galera Ai, 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 ai cara Será que é o gold galera? Caramba, muito lindo Quer adquirir o seu detector de metais ou algum acessório? Acesse a loja oficial da MineLab no link do comentário fixado E aplique nosso cupom de desconto para você usar em toda a loja Olha, é um sinal muito alto aqui hein Oia, nada a ver bater a onda agora Essas ondas que batem assim é um perigo tá Vem e leva o achado da gente embora Tá quase Estranho galera Uhul, tá um pingente Um mini pingentinho Um pingentinho de uma santa aqui Mas é inoxzinho pessoal Já dá pra ver já Mas tá bom né, mais um achadinho bem legal aí ó E ele tá inteirinho, tá bem bonitinho Talvez a gente encontre corrente né Vamos tentar encontrar galera Só um top aqui hein galera Pode ser o sinal de alguma coisa boa Saiu Vou pegar aqui pra cima pra ver Ai galera, uma corrente Ai meu Deus Caramba, será que eu quebrei? Caramba galera Uhul, pode ser prata hein pessoal Acho que era uma pulseira Ela só arrebentou aqui pessoal É uma pulseira de maçã Eu acho que a correntinha aqui é prata tá pessoal Mas eu acho que dá pra consertar ela tá Muito top galera Galera Galera, depois de muito tempo tá Acho que eu caminhei mais umas duas horas aí Sem achar nada Finalmente saiu um ID bonito aqui ó 65? Que coisa boa tá Já vou adiantar pra vocês Saiu? Ou não Ai tá aqui ó Ai galera Que susto Ai não É só um cobre cara Que susto que deu Tem um coraçãozinho bonitinho em cima Mas é só um cobre Tão vendo? Caramba, achei que era o Gold Tá aqui dentro né Mais um anelzinho Temos quatro hein Tá aumentando a caçada Show de bola Estranho aqui Tá variando com mega fios Uhul Meu Deus galera Cara Caraca É um anelão né Mas é biju tá Pelo sinal de ferro Mas muito lindo Olha só Aí sim né pessoal Caramba Quando eu vi o dourado Eu dei um susto cara Topzera galera Mais um machadinho muito top aí Show show Muito lindo hein Checo Amor Me 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri